Notícia realmente muito pesada, que choca de fato que nós temos acesso a essas imagens, claro que como a Silvia colocou muito bem, você não terá, mas são imagens muito fortes, principalmente porque se trata de um bebê de oito meses. Essa denúncia partiu inicialmente por parte dos vizinhos, os vizinhos chamaram então uma conselheira tutelar da região leste, que chegou nessa casa e logo em seguida ela acaba descobrindo tudo isso. Mas para dar mais detalhes sobre essa barbaridade, a gente está recebendo aqui a doutora Ana Elisa Gomes. Delegada, é um fato que não deixa de chocar, inclusive a senhora que está acostumada aí, aliás, perdão, você acostumada com tanta barbaridade, cada vez que isso acontece é um choque também até para a polícia. Boa noite. Claro, boa noite. Fred, primeiro eu gostaria de esclarecer que a denúncia foi realmente feita primeiro por uma conselheira tutelar e imediatamente ela repassou o fato para nós na DPCA. Então quem esteve no local, a equipe que esteve no local, que fez as buscas, foi a equipe da DPCA. Eu estava lá ontem. Ficamos até por volta de três horas da manhã fazendo a autuação em flagrante dessa mulher. O conselho tutelar nos acompanhou, obviamente, até porque existiam outras crianças na casa, mas nós, inclusive, quando eu recebi a denúncia já tinha finalizado o expediente, já era depois das dezoito horas. Mas diante da situação tão absurda, nós imaginamos até que fosse uma denúncia sem fundamento. Mas eu consegui falar com essa vizinha por telefone, que ela disse que não irá se identificar. E quando ela me contou tudo o que ela tinha ouvido, eu falei, bom, eu não posso ignorar isso. Entrei em contato com o conselho e falei, olha, vamos com uma equipe. Eu gostaria muito que o conselho nos acompanhasse, para apurar realmente, de fato, o que tinha acontecido. E realmente é assustador quando você entra na casa, numa casa cheia de crianças. Penso eu que essas crianças todas também testemunharam tudo o que aconteceu nas horas que antecederam a nossa chegada ali no imóvel. Porque, segundo o que a gente soube, essa mulher começou a passar mal, como se estivesse para parir mesmo, para dar à luz, por volta de quatro ou cinco horas da manhã. E o bebê nasceu por volta de quatro da tarde. E aí, quando até eu conversei com essa mãe, lá na casa, né, quando estava lá no local, eu falei, mas se a senhora estava passando mal, já mãe de sete filhos, né, por que não procurou um socorro? Por que não foi até um hospital? Ela, ah, eu não sabia, eu tinha pressão alta. Enfim, quando eu vi, o neném saiu. E aí, após o parto do bebê, o bebê foi enterrado pelo genro dessa mulher. Ele é o marido, o companheiro da filha mais velha dela. Ele que colocou, ele que cavou o buraco e ele que colocou o bebê ali dentro do buraco. E diante daquela situação, né, nós tentamos o socorro para a mãe, porque quando a gente chegou no local, ela inclusive sangrava. As pernas dela estavam sujas de sangue ainda. Falei, não, vamos chamar o bombeiro para o bombeiro socorrê-la, né. Ela se recusou a ser atendida pela equipe do Corpo de Bombeiros, não quis entrar na viatura, enfim. Eu falei, olha, bom, então, se a senhora não precisa de socorro médico, agora a gente tem que ir para a delegacia, né. Porque a gente está diante, pelo menos aí, de uma ocultação de cadáver. Porque o bebê, ele era perfeito, né. Eu não posso dizer que era um bebê de oito meses, como foi dito inicialmente. Mas era uma gestação já bem adiantada, né. E diante dessa situação, a denúncia dizia que o bebê chorava, logo após o nascimento ele chorou. Então a gente não sabe, de fato, se ele foi morto logo após, ou se ele morreu em decisão, em decorrência da situação, da própria situação do parto. Isso tem que ser ainda analisado, né. A equipe se dividiu, uma equipe ficou no local, outra equipe foi para a delegacia fazer o flagrante. O IML esteve no local, a perícia também. Mas, inicialmente, eles foram autuados, tanto ela quanto o Genro, por crime de ocultação de cadáver. Mas aí a gente tem que verificar a hipótese de um crime de aborto, ou até mesmo de um infanticídio, né. Que é aquele crime onde a mãe, a genitora ali, em estado corporal, mata seu filho logo após o parto. Agora, delegada, essa mãe, né, a gente tem inclusive informações que essa mãe, ela chega, como a senhora deixou muito clara, negar tudo isso no início, dizendo que seria uma dor ali comum e tal, tal, tal. Seria uma forma de tentar esconder isso naturalmente, né. Ah, eu acredito que sim. Com certeza, porque sendo mãe de sete filhos, penso eu que ela já passou por isso anteriormente, né. Então ela sabe o que significa um parto. Quando a gente chegou lá, era visível a barriga dela de grávida. Mesmo ali, logo após o parto, ela ainda tinha uma barriga de grávida, né. E, realmente, o que eu percebi é que ela permitiu, se não foi um aborto, né, um parto induzido, ela permitiu que a criança ali nascesse, ela não quis mesmo procurar socorro e continuou não querendo socorro mesmo após a chegada da polícia, né. Porque o médico do corpo de bombeiros esteve lá, buscou realmente o atendimento dela, insistiu com ela, disse que era necessário, porque esse sangramento após o parto, ele é perigoso, né. Ele pode gerar risco de vida, risco de morte para essa mulher. Mas ela se recusou a qualquer tipo de atendimento. Enfim, precisamos realmente, a gente fez o procedimento, a central de flagrantes que fez a autuação, nós da DPCA fomos os policiais condutores e agora eu ainda não soube o resultado da audiência de custódia, não sei como foi decidido. O genro dela tinha diversos antecedentes criminais, mandados de prisão cumpridos, mas tinha rompido a tornozeleira eletrônica, foi representado pela prisão preventiva dele. Agora é aguardar realmente o desenrolar dos fatos e a conclusão do laudo médico pericial no IML, para saber se esse bebê nasceu de fato vivo ou se nasceu morto. Se ele nasceu vivo, nós temos outras diversas implicações e crimes ainda mais graves para investigar. Silvia? Doutor, deixa eu te fazer uma pergunta bem pessoal, você é minha amiga, eu acho que eu tenho essa liberdade contigo. O que foi mais difícil até agora para a senhora? Para você, né, tão jovem assim, para a senhora, mas eu estou falando com a minha amiga, a delegada. Para a senhora, para você foi mais difícil cuidar da delegacia da mulher, vendo tantas mulheres agredidas, ou cuidar de casos tão terríveis envolvendo crianças. O que choca mais o coração de uma delegada? Silvia, a delegacia da mulher sempre vai ser uma delegacia que vai morar no meu coração. Eu aprendi muito lá e sou uma mulher melhor hoje porque passei por lá. Mas eu não tenho dúvidas que a DPCA é uma delegacia muito mais difícil, porque crianças e adolescentes não tem a quem recorrer. Muitas vezes as pessoas que deveriam dar proteção para eles, que deveriam guardar a segurança deles, dar carinho e afeto, são exatamente as pessoas que fazem o mal, que ferem esses pequenos e pequenas. Então, realmente, trabalhar na DPCA mexe muito com as suas emoções. A gente tem que estar sempre procurando se equilibrar. A equipe também fica muito... Às vezes, ontem foi um dia muito extenuante. Porque, pensa, se você chegar ali e aí a gente chega no local, já tem um pano sujo, aí você encontra placas de sangue dentro do lixo, aí você já imagina, meu Deus, o que eu vou encontrar aqui? Porque já tem todo esse sangue no chão. Aí uma terra remexida, cava o buraco ali, tem um bebê dentro de um saco. Realmente, assim, exige muito de nós emocionalmente, mas, mais do que tudo isso, é garantir que a gente tem que fazer o nosso trabalho. E a minha intenção ontem, Silvia, quando eu recebi essa denúncia, o que eu pensei? E se esse bebê ainda estiver vivo? Como ignorar essa situação e, talvez, deixar para ir mais tarde, deixar para ir hoje de manhã? Eu pensei, talvez a gente ainda consiga salvar essa criança, já que a denunciante falava que a criança tinha chorado. Infelizmente, quando a gente chegou lá, não era o caso mais, o bebê estava morto mesmo, mas a gente tentou fazer o melhor. Essa mãe, eu penso, é o que deve ter muitos problemas também, eu respeito uma história de vida de uma mãe de sete filhos, mas nada justifica você parar em casa e, enfim, enterrar seu filho no fundo do quintal. Obrigado.